MÚSICA E aí galerinha do canal de Tudo Um Pouco, beleza? Olha eu, o Anderson Carvalho em mais um vídeo do canal pra vocês galera Só quero agradecer primeiramente a cada um de vocês que sempre assistem meus vídeos Que sempre comentam nos meus vídeos Que sempre me dão aquela forcinha nostálgica insana galera Agradeço de coração a cada um de vocês que sempre me apoiam E antes de eu começar o vídeo galera, antes de falar alguma coisa sobre esse vídeo que eu vou gravar hoje Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Que já vai me ajudando, me dá aquela forcinha insana Que eu preciso muito da sua ajuda E não se esqueça do like, tá ok? Compartilhe o vídeo para me ajudar a divulgar o canal E o canal cresça cada dia mais Não se esqueça de ativar o caninho para não perder as novidades do canal, tá ok? E o vídeo que eu vou gravar hoje galera É por conta de um não inscrito, né? Um não inscrito na realidade E me der para... Eu mexendo aqui no meu YouTube Chega uma notificaçãozinha aqui em cima galera Mostrando a notificação de um comentário de um cara aqui Que ele comentou no vídeo Esse aqui galera, ó Esse aqui, qualquer coisa eu dou um sumo para vocês aí na edição Esse aqui ó, Pandora Ele comentou aqui no meu vídeo galera Falando que é um processador que eu estou usando O Q9650 Que eu não comprei no Mercado Livre, tá ok galera? E decidi gravar esse vídeo Comprovando a todos vocês galera Porque imagino que tem pessoas que não acreditam mesmo Eu não vou culpar ele Pode ter pessoas que não acreditam Que eu comprei esse produto no Mercado Livre galera Mas eu juro Que eu comprei esse produto no Mercado Livre E outro, eu não tenho motivos para medir Para nenhum de vocês galera Até porque meu sonho é ver esse canal crescer Eu sempre tive o sonho de ter um canal E eu amo fazer o que faço galera É por isso que eu sempre gravo os vídeos para vocês Vocês podem ver que eu sempre desinstalo os jogos Instalo os jogos, desinstalo os jogos Fazendo sempre os testes que vocês me pedem E esse cara aqui Ele comentou aqui galera Inclusive eu vou ler para vocês Cara, primeiramente eu sei que você não comprou no Mercado Livre O preço desse processador no Mercado Livre original Está muito caro mesmo Chega na faixa dos 800 reais galera E subindo mais um pouquinho Eu vi que aqui no meu vídeo tem um dislike Tá ok? Imagino que deve ter sido ele que deu esse dislike Por conta de não acreditar E achar que eu estou Mentindo para vocês né Bem galera E decidi Gravar um vídeo Inclusive eu falei para ele aqui Tudo direitinho Quanto foi o processador Como vocês podem ver Eu vou só Resumir aqui galera Mano eu comprei sim Porém não foi barato Me custou 430 reais e 60 centavos Dividido em 3 vezes De 143 e 53 reais Inclusive eu tenho um frete galera Para quem é muito ligado aí no Mercado Livre Sabe muito bem que o frete aqui no Nordeste É um pouco caro Até porque eu moro aqui em Pernambuco Né E o frete aqui no Nordeste não está bom Principalmente no Mercado Livre né Se eu não me engano é no Norte e Nordeste Que é difícil ter frete galera Nunca tem frete não é difícil Bem Aqui é a minha conta galera Como vocês podem ver Eu estou só escondendo algumas coisas aqui né galera Não é no vídeo Por conta que É meus dados pessoais né Bem E quero mostrar aqui galera Minhas compras E outra galera Só quero lembrar Quando eu disse a vocês Que o vendedor Eu comecei com o vendedor No dia que eu comprei o processador Inclusive eu falei no vídeo do unboxing Que eu comprei Esse processador E disse ao vendedor Se tudo desse certo Se o processador chegasse perfeitamente Em minha casa Dentro da caixa Todo envelopadinho Tudo certinho Eu divulgaria o link dele Do Mercado Livre Lá na descrição do meu canal Bem E o que ele me respondeu É que ele não queria que eu divulgasse ele Então por conta disso Eu não divulguei o vendedor E não vou mostrar dados dele aqui Para ele não dizer que eu Estou divulgando ele E por algum motivo Ele me processar Está entendendo galera Então é por conta disso Que eu tenho medo de divulgar ele De alguma forma Mesmo Querendo provar para vocês Então eu vou tentar esconder O máximo possível Os dados do vendedor Mas mostrando de toda forma Que a compra foi efetuada No Mercado Livre Está ok galera E aqui está galera Olha Aqui foi a compra Do processador Como vocês podem ver Aqui Comprar novamente Está vendo Ver dados Aqui são os dados Está vendo galera Da compra Aqui Comprar Aqui é a numeração Que eu não sei se pode mostrar Eu não vou mostrar Porque eu não sei se Mostrar Dar algum problema Para mim Então eu não vou mostrar Mas aqui está os dados Da compra Aqui eu vou mostrar Aqui é a data A data 26 de maio O custo galera Aqui do processador Eu vou mostrar para vocês Também Só estou tentando evitar É mostrar para vocês Os dados do vendedor Alguma coisa que tenha a ver Tipo o nome do vendedor E alguma coisa desse tipo Né galera Então Eu comprei a ele E chegou tudo certo Galera Com uma semana Se eu não me engano Acho que foi com uma semana O processador chegou De boas aqui Entendeu Está tudo ok Aqui ó Aqui é o O valor do processador Como vocês podem ver Eu estou no mercado livre Aqui é o mercado livre Aqui é o processador Que eu comprei Está tudo confirmado O processador foi entregue Tudo ok Aqui é o pagamento Com meu cartão de crédito Que é o mastercard Que eu uso Aqui as mensagens Eu vou mostrar as mensagens Eu só vou separar Eu só vou esconder Dados do vendedor Galera Mas as mensagens Eu vou mostrar para vocês Está ok Aqui ó Deixa eu subir um pouquinho Para mostrar a vocês Que eu enviei realmente A mensagem para o vendedor Deixa eu descer um pouquinho aqui Aqui galera ó Bem Aqui ó Aqui ó Eu vou ler para vocês O que eu escrevi galera Para vocês não dizerem Que eu estou mentindo Tá Beleza Esperarei o código Se tudo sair certinho Divulgarei Você no meu canal Do Youtube Colocando o link Lá no box dela No box dela No canal Beleza mano Aí o que ele respondeu Olha aqui embaixo Para vocês verem Que eu não estou mentindo Não quero que me divulgue não Amigo Beleza O processador aí Tanto faz Valeu Atualiza Bios E usa Cooler De cobre Ok E é isso aí galera Essa é a prova De que eu comprei Esse processador No mercado livre Inclusive Eu nunca comprei nada No AliExpress Em sites do exterior Eu acho que é assim Que se fala Nunca comprei nada galera Que seja fora do Brasil Eu sempre comprei no mercado livre Minhas coisas Eu tenho vontade de comprar Mas quem sabe Lá no futuro Quando Deus me permitir E o canal crescer Aí eu mostro Mais um box pra vocês Mas basicamente Foi essa A compra Que eu efetuei galera Espero que vocês tenham gostado E Deixa eu ver o nome do meu lá Aqui ó E Pandora Espero que isso tenha Aprovado a você Meu amigo Eu sei que muitas pessoas Podem duvidar Inclusive Eu não dei explicação Do vendedor Não dei nada Porque eu não posso dar Inclusive Ele é um dos inscritos Do meu canal E Eu não posso dar De dados do vendedor Por conta que Ele pode me processar Ele vai ter esse direito Porque ele pediu Pra não divulgar ele Então tenho que fazer O que ele pediu Eu peço a desculpa De cada um de vocês Mas eu comprei No mercado livre Tá ok E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito No canal Me dá aquela forcinha Eu preciso muito Da sua força Eu preciso muito Da sua ajuda Vou lutar muito Por isso Eu nunca vou desistir Mesmo com Deslites Mesmo com Comentários Que possam me desanimar Eu nunca vou desistir Eu sempre vou persistir E um dia Eu quero realizar meu sonho Que é Ver esse canal crescer Que é ver esse canal Ser gigante Cara Espero que vocês tenham gostado Se inscreva Deixa o seu like Compartilhe E ative o sino Para não perder Nenhum Novidades O próximo vídeo É What Dogs 2 Que eu assisti A live Da Ubisoft Que disse Que ia dar O jogo Do What Dogs E eu assisti Consegui ganhar Esse jogo Para gravar Aqui para vocês Também vou gravar O jogo Que Aldair Barão Também pediu O de moto Corrida de moto Que ele quer Que eu faça O teste E já estou dando Os spoilers Para vocês Dos próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado De coração E saibam Que eu nunca vou ter motivo Para mentir para vocês Vocês podem ver Que eu até gravo Minha facecam Para vocês ver Que tudo está sendo Rodado Na hora Mesmo com minha Ruidade de orgânica Eu não sou um pro player Mas eu me esforço Bastante Para ver vocês Felizes E para ver E para mostrar A vocês O conteúdo O melhor Do meu conteúdo Espero que vocês tenham gostado Um abraço Do coração De cada um de vocês Valeu E fui De cada um de vocês Tchau.